Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory, galera O penúltimo vídeo, certo? A gente vai começar a fazer as singularidades hoje, certo? E no próximo vídeo a gente vai terminar com a construção, beleza? Então, bora jogar? Bom galera, como eu disse, a gente vai finalizar, vai iniciar as singularidades, né? E no próximo vídeo a gente vai finalizar Eu não vou fazer todas as conquistas, eu decidi que não vou, certo? A gente vai fazer algumas singularidades que estão pedindo aqui Mas a gente não vai fazer todas não, cara Por quê? Porque é simplesmente craft, galera Só craft, entendeu? Não tem as coisas legais que tinha, os reatores As coisas bacanas que tinha pra gente fazer, a gente já fez Então eu vou mostrar pra vocês aqui Talvez uma ou duas, talvez Como que faz as singularidades Pra quem tá jogando aí também fazer E é só isso mesmo, tá ligado? O resto é completar tudo, eu não vou fazer isso Não vou dar upgrade nas máquinas Entendeu? Fazer as máquinas maior zona Essas coisas assim eu não vou fazer Porque eu não vejo o porquê fazer, ó Obtenha 40 mil no storage Isso aqui é só encher de água, cara Qual o sentido disso, tá ligado? É fluid storage cell Você faz lá o sistema de storage de fluido e enche de água É só questão de tempo, entende? Ou é crafting ou é questão de tempo Tudo agora é só isso Singularidades, certo? A gente vai mexer com esses caras aqui hoje Bora lá Deixa eu ver pra começo de conversa Deixa eu ver Qual que a gente quer fazer Cook Donald Ultimate E Bacon Donald tem 44 Mas eu quero fazer mais Precisa de fazer esse cara aqui, né? Esse aqui já é um Porémzinho aqui Donald Aham Donald Ember Donald Ember A gente frita ele Ele vai virar esse líquido E esse líquido Donald A gente Coloca na Ingot Farmer E faz o Donald Aham, beleza Então a gente vai ter que fazer Esse Donald Ember Né? Colocar ele aqui nessa máquina Chamada Melter E essa máquina vai fazer esse líquido E aí a gente coloca esse líquido Nessa máquina Chamada Ingot Farmer Tem, ó Sugar Can Hig E Nether Craft Octopus Compressed Nether Block Nether Block Nether Block Tem árvore Então é só mandar Só ficar spawnando Só esperar a árvore dar os frutos E ficar compactando Já É Sugar A gente pode fazer esqueminha da Sugar Pra fazer esse bloco aqui, ó Octopus Ele é só compactando, né? Você vai compactando Compactando Aham Vamos fazer esqueminha da Sugar Naquela caixa que a gente tem sobrando Pegar tudo já Sabia que tinha, Gules Bolas 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 Pronto Supimpa E Ficar essa maquininha aqui Essa maquininha aqui É a que vai derreter nosso Cookie 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 Certo? Não Na verdade é Donald Na verdade é Donald Ember, né? A gente precisa Ele vai começar a derreter pra nós Beleza Neném Agora vai começar a derreter Vai encher isso aqui E agora a gente vai fazer O O O ingote A máquina de A máquina que produz ingote Ingot Former Vamos aqui A nossa Maquininha Certo? Que vai ficar Aqui Ela não precisa de energia Hum Vamos ver por trás Vai sair Vai sair Aí Pô Aí agora a gente vai começar a fazer nosso Duck Donald E aí Cara É isso aí mesmo Na hora que chegar a 64 Tirar Esse Donald aqui Deixa eu pegar um Vamos fazer a singularidade, né? Pra fazer a singularidade Como é que é? Deixa eu Aqui A gente vai mandar direto pra esse cara aqui Mano O que vocês acham? Quantum compression Vamos ver como que faz o Quantum compression Quantum Quantum compression Eita Lasqueira 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 Mas como é que eu vou fazer O Elite Catalyst? Black Iron Slate Black Iron Slate É carvão pulverizado e ferro No Craft Que faz isso? Mas aí é teto, hein? Aí Aí foi muito teto Eu pensei que era ali Não sei nem por que Eu pensei que era ali Esse vidro é qualquer um, né? E a gente tem O nosso Queridoncion Eu tô até uma conquistinha aqui, ó This baby Can't fit so much matter Oh, fuck Vamos lá Rapaz Agora Agora sim Tá Vamos lá Vamos quebrar esse cara aqui Vamos trazer o cabo Pra cá O lead Lead Energia E agora sim O de item Agora sim O de item E o servinho aqui Porque esses cabos Não funcionam mais sem isso Bater aqui Bater aqui Bate aqui Tá começando a encher de energia Esse cabra aqui Chupa uma senhora energia Né? É uma energia Do cão Certo? Blacklist Venha Começa a puxar Tá Vai cair aqui Ah, ele cai e consome Beleza Mas calma aí Tem que fazer um desse cara aqui, né? Ultimate Catalyst A gente vai colocá-lo aqui Ops Pra ela começar a encher E assim vai Certo? Assim a gente vai conseguir A nossa singularidade Esse cara vai chupar energia Porque que nem um cão Mas tá valendo E aqui vai indo A gente pode botar uns upgrade Beleza? Então tá aí A gente já tá começando a fazer a nossa Ultimate Catalyst São 27 itens Precisa de 10 mil Depois a gente troca isso aqui Do Donald Troca isso daqui pro Bacon E já Elvis Certo? Beleza, galera Vamos usar aquela caixa Que a gente tava matando O Wither O Wither Boss Mod que é muito interessante, hein, galera Muito interessante mesmo Esse mod, hein Caraca Que mod legal Ah, vamos lá Vamos lá A gente precisar desse Item Collector Nossa Agora a gente vai fazer o de O Harvest Nossa Bem Bem sargado, hein Harvest, hein Beleza, galera Agora eu vou mostrar pra vocês O conceito, tá? Agora a gente vai levar esse Clock E as Snad Lembra que vocês falaram pra mim Que não é Sand É Snad, mano É Snad, Raul Não é Sand não, mano Vamos levar aqui Um Stack, né? Não, não deu pra fazer um Stack? Não deu pra fazer um Stack Eu vou fazer um Stack, mano Deixa eu pegar uma Sand aqui, mano Sand Galera Infelizmente eu tô Tô gripando, tá? Então se vocês Notarem aí Que o Raul tá falando Meio fanho aí Por causa disso, galera Essas mudanças de Clima aí Mesmo A gente se alimentando direito Elas derrubam nós Beleza Vamos lá pra Cachona Cachona Essa daqui Não Essa daqui é a que tá fazendo as coisas Essa daqui Vamos lá Beleza, galera Eu vou tirar todos esses caras daqui Aê Por que que a gente vai fazer aqui, galera? Porque esse negócio aqui Dá lag para um caramba Certo? Vou fazer aqui Aqui a gente vai colocar Esse cara aqui Baixo e em cima dele Colocar um bloco desse cara aqui A gente vai colocar Um 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 Isso aqui causa um lag do caramba Viu, galera? Causa um lag miserável Viu? Cuidado Aqui vai ficar O nosso carinha De collector A gente vai ter que trazer Eu vou mostrar só esse aqui Só o conceito Depois eu vou trazer os outros, tá? Porque a gente vai precisar De mais bloco de Desse bloco que pisca aí De água Certo? Beleza É mais ou menos assim, ó A gente vai intercalar aqui Certo? Aqui vai vir água Aqui vai vir água Aqui não Eu acho que ele vai pegar sim Bom Bom Não sei, cara Não sei, velho Não sei Se perder É um ou outro, tá ligado? Não vai perder muito item, não 7 por 7 E, ó Perfeito Vai vir até aqui embaixo Nem precisa Mas ele vai vir até lá embaixo Tranquilo Esse aqui é o melhor Beleza 7 por 7 Deixa eu ver se ele vai pegar O item lá embaixo Ó O item nem cai da mão, ó Ó Vai fazer o seguinte Vamos colocar aqui E vamos quebrar Chegou, ó Nessa altura aqui ele pega Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Agora a gente vai colocar aqui As canas Né? Você sabe que elas vão crescer Que nem maluca Vai crescer que nem doida Certo? E aí a gente vai colocar O harvest Pra quebrar tudo Nessa altura aqui, ó Se eu tirar esse cara aqui Tá servindo Harvest é na altura 2 Aqui, ó O harvest precisa Esse aqui é 7 por 7 Single Área Isso Ele vai pegar bem na altura mesmo Na altura da segunda E esse aqui precisa de energia Então esse aqui a gente vai colocar energia nele Ahn Aqui assim mesmo Um ladinho Isso Welcome The energy Vamos ver se ele vai quebrar Yes Perfeito Ele quebra E esse cara aqui Pega Perfeito, perfeito, perfeito Tranquilo Beleza E agora a gente só precisa pôr Esse cara aqui, ó Ahn Mas essa caixa aqui Tá num lugar Vamos Tirar ela de lado Onde ela tá Vou colocar esse cara aqui Ali Pronto E agora a gente vai ter uma conexão Pra puxar Certo? E a gente coloca O item duct aqui Nessa conexão daqui Pronto Esse urvinho aqui Vou deixar Vai começar a puxar Vai jogar lá fora Onde a gente quiser guardar Certo? Agora a gente vai fazer mais clock Desse daqui, ó Headstone clock Trazer aqui Completar E deixar aqui Funcionando por horas e horas Que a gente vai completar Tudo que a gente quiser Certo? Vamos lá finalizar Vamos finalizar isso aqui Ó Essa caixa aqui Tá aqui, ó Certo? Tá funcionando perfeitamente A gente pode tirar ela dali Trazer Pra cá não dá mais Só se pôr ela bem aqui Mas aí vai ficar na frente Ximari Tá saindo fumaça aí, mano Tá saindo fogo, hein? Pronto Temos aqui o nosso Sugarcane Certo? Aí agora é pra fazer Ah não Agora é pra fazer o compressed Ah, é o compressed Aqui é melhor ainda Não precisa daquela máquina Eu preciso só de compressar Beleza Beleza Pra tirar o item Por que isso? Porque eu não Posso trazer aquela caixa E pôr aqui direto Aqui? Pode ser, cara Mas eu não quero mexer naquela caixa aqui Aqui já tem muita coisa Aqui já tá tudo lagado Deixa aquela caixa lá, véi Ele tá com o item sobrando, véi Não tem problema Não tem problema, tá ligado? Fiquei de bônus Vou tirar essa conexão aqui Beleza E agora é só pôr o servinho aqui Vou atirar Vai começar a atirar Vou só marcar aqui Só pra marcar Pera que ele vai atirar de 8 e 8 Tem que tirar essa de 9 e 9 Mas tá bom E aí vai começar a craftar pra nós Compresso de sugar A hora que encher isso aqui Aí a gente vai colocar esse compresso de sugar aqui Na receita Certo? E aí ele vai começar a comprimir pra nós O compresso de sugar Certo? Até a gente chegar no octopo Tem que comprimir isso aqui 8 vezes Aí galera Voltei aqui no finalzinho do vídeo Pra mostrar pra vocês como é que ficou Tá? Eu tô colocando aqui algumas canas Desliguei ali o negócio Na verdade não precisa mais desligar Porque agora pode ligar Isso Que eu tinha desligado Porque Tava quebrando né Pedra Tava caindo pedra Tava caindo pedra Não queria que eu peguei as pedras Beleza É só pôr Causa um lag Causa um lag Desgramenta lá Meu Deus Mas É louco o bagulho Véio Olha aí ó Instantâneo Galera Instantâneamente Instantâneo Véio O lag vai O lag vai que vai Ó Elvis Certo? Aí já era Beleza galera? Próximo vídeo é o último vídeo de Skyfactor Tá começando uma série nova no canal Espero que vocês gostem E eu já tô procurando um outro modpack técnico Pra começar Pra jogar junto com a série de construção Que vai iniciar no canal Beleza? Muito obrigado a todo mundo Galera Deixa o seu gostei Clica no like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu Véio 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 Obrigado.